A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seus registros biométricos no terminal. Desprendo a reunião para entendimento. Aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Faça-se a primeira parte, a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 11.195 de 2023, em segundo turno, de autoria do governador do Estado, que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e da outras providências. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 11.195 de 2023, o projeto de lei de autoria do governador do Estado, altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outra providências. Aprovada no primeiro turno, na forma original, a proposição retorna a este órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno. Conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso, décimo segundo do regimento interno, pela fundamentação, a proposição em análise propõe alterar a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado com o objetivo de permitir que o serviço de identificação veicular possa ser prestado também por pessoa jurídica credenciada pela coordenadoria estadual de gestão de trânsito e que o valor do preço público referente ao serviço possa ser descontado do valor da taxa de segurança pública devida. Em primeiro turno, o projeto foi aprovado pelas comissões sem alterações. Manifestamos-nos, na ocasião do primeiro turno, ressaltando que o advento da nova norma permitirá a melhoria da prestação de serviço ao cidadão solicitante, que terá à sua disposição, em número significativamente maior, de locais para realizar as vistorias nos momentos da vida útil do veículo, em que elas são exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Como não houve fato novo desde nossa manifestação em primeiro turno, em cujo parecer trouxemos vários elementos para justificar nosso posicionamento, reiteramos nosso entendimento de que a proposição trará ganhos aqueles que necessitem realizar as vitorias veiculares preconizadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, o que, por consequência, será benefício, será benéfico para a política pública estadual de trânsito. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1.195, de 2023, em segundo turno, na forma apresentada. Em discussão sobre a mesa, propostas de emenda de 1 a 5, do deputado Sargento Rodrigues. Farei a leitura das propostas de emenda neste momento. Proposta de emenda nº 1, ao projeto de lei nº 1.195, de 2023, segundo turno, Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, desse a seguinte redação ao artigo 1º. O artigo 1º, o artigo 113 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar acrescido ao parágrafo 9º, com a seguinte redação. Artigo 13º, artigo 113, parágrafo 9º, na hipótese em que o serviço de identificação veicular, que se trata de ato preparatório para o exercício regular do poder de polícia por prestado por pessoa jurídica de direito público, credenciada pela coordenadorista do auto de gestão de trânsito, o valor do preço público referente ao serviço deverá ser descontado do valor das taxas previstas nos sub-itens 4.1, 4.2, 4.4 e 4.6 da tabela D, e observadas as condições previstas em regulamento. Sala de Comissões, 20 de setembro de 1923, deputado Sargento Rodrigo. Proposta de emenda nº 2, ao projeto de lei nº 1.195, de 1923, desse a seguinte redação ao artigo 2º. O artigo 2º da coordenadorista do auto de gestão de trânsito poderá credenciar pessoas jurídicas de direito público ou privado para prestação de serviços de vistoria de identificação veicular, que se trata de ato preparatório para o exercício regular do poder de polícia nos termos do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei nº 24.313, de 28 de abril de 2023, observadas as normas do Conselho Nacional de Trânsito, contrando. Parágrafo 1º. Na hipótese em que o serviço de identificação veicular for prestado por pessoa jurídica de direito privado credenciada, a remuneração será feita por vistoria realizada, conforme valores estabelecidos em decreto do Poder Executivo. Parágrafo 2º. A remuneração de que se trata o parágrafo anterior corresponderá ao valor da unidade fiscal do Estado de Minas Gerais, o FENG, vigente na data do efetivo pagamento. Sala de Comissões, 20 de setembro de 2023, deputado Sargento Rodrigues. Proposta de emenda nº 3 ao Projeto de Lei nº 1.195, de 23, acrescente-se onde convier. Artigo. As vistorias serão distribuídas entre as ECVs, por meio de sistema randômico, de distribuição de vistorias, de forma imparcial e aleatória, equitativa, considerando a capacidade de atendimento, de acordo com o porte de veículos a serem vistoriados. Parágrafo único. A Companhia de Tecnologia de Informação do Estado de Minas Gerais, a Prodeng, deverá implantar o sistema randômico de distribuição de vistorias, no prazo de 180 dias da data de publicação dessa lei, atendidos os parâmetros definidos pela Coordenadorista da Ode de Gestão de Trânsito, 7. Sala de Comissões, 20 de setembro de 2003, Deputado Sargento Rodrigues. Proposta de emenda nº 4 ao Projeto de Lei nº 1.195, de 23, acrescente-se onde convier. Para fins do disposto nessa lei, credenciamento é o processo administrativo de chamamento público, em que a administração pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocado. Sala de Comissões, 20 de setembro de 2023, Deputado Sargento Rodrigues. Proposta de emenda nº 5 ao Projeto de Lei nº 1.195, de 23, acrescente-se ao artigo 2º, o seguinte parágrafo 2º, transformando-se seu parágrafo único em parágrafo 1º. Parágrafo 2º, o procedimento de credenciamento obedecerá ao dispositivo de lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Sala de Comissões, 20 de setembro de 2023, Deputado Sargento Rodrigues. Eu gostaria, como relator, de ressaltar algumas considerações sobre as emendas da autoria do nosso nobre colega, Deputado Sargento Rodrigues, destacando a presença do Deputado Sargento Rodrigues nessa comissão, também a presença do Deputado Roberto Andrade, Deputado Luizinho, Deputado João Magalhães, que engrandecem a nossa comissão e que eu sei, e não tenho a menor dúvida de que esta discussão sempre é com o objetivo de buscar melhorar as condições de serviços prestados pelo Poder Público ao nosso Estado de Minas Gerais. Mas também gostaria de salientar que houve, nos últimos semanas, meses, um trabalho intenso, tanto da oposição quanto da situação de todos os deputados. Aqui destaco o trabalho do deputado Luizinho, que representando o bloco de oposição, esteve conosco em diversas oportunidades, junto do governo, ao lado também do deputado, líder de governo, deputado João Magalhães, na busca de algo que seja razoável para que a gente pudesse avançar com essa matéria. Eu sempre digo que o mais importante é não ficarmos inerte, é avançarmos, é prosseguirmos, para que com isso a gente consiga atender a todos os empreendedores de Minas Gerais que estão já há muito tempo na busca de uma solução para que possa efetivamente começar os seus trabalhos. Destaco a presidente da associação que foi criada pelos empreendedores, a Natália, que teve presente junto ao governo do Estado, numa condução clara, objetiva, determinada. E eu sempre digo que essa casa sempre dará ouvidos e buscaremos sempre fazer jus à demanda da nossa sociedade organizada. E foi o que vocês fizeram nesses últimos dias, nessas últimas semanas. Parabenizo o deputado Roberto Andrade, deputado Luizinho, deputado Sargento Rodrigues, que sempre teve a pauta da defesa do consumidor e da defesa do cidadão como uma pauta de mandato. E não diferente do nosso líder de governo, deputado João Magalhães, que é um deputado experiente, preparado, competente e que, sobretudo, sabe conduzir de uma forma única na busca sempre do equilíbrio e do avanço dessas pautas na nossa Assembleia de Minas, na nossa casa. Portanto, este relator opina pela rejeição da proposta da emenda nº 1 por ela alterar a sistemática de apuração das receitas do Estado. Este relator também opina pela sua rejeição da proposta nº 2, por ela alterar a sistemática de apuração das receitas do Estado. Este relator opina pela rejeição da proposta nº 3, por ela conter matéria típica de decreto, que é a questão do randômetro. E foi um acordo feito por todos nós. Eu participei de algumas audiências junto ao governo do Estado na ideia de que nós teríamos ali a palavra do governador, do governo do Estado, de que não deixaria com que o randômetro fosse apartado do decreto que será homologado pelo governador posterior à aprovação nesta casa, desta matéria. Nós sabemos que o randômico é fundamental para todos aqueles que estão empreendendo nesta seara, sobretudo aqueles que são pequenos empreendedores. A presidência deixa de receber as propostas de emendas nº 4 e 5 de autores do deputado Sargento Rodrigues, por conter matéria estranha. O mais importante é dizer a cada um de vocês que, da minha parte, de forma muito pessoal, eu tenho um respeito imenso ao deputado Sargento Rodrigues, que é um deputado que está aqui há muitos anos, é um decano desta casa, que conhece muito bem o regimento, conhece muito bem o dia a dia desta casa, e conhece muito bem o direito, porque tem formação na área, e se aprofunda a cada dia em matérias de direito que possam sempre qualificar o debate no dia a dia desta casa. Mas deixo o meu posicionamento contrário, mas, sobretudo, reforçando que a boa política é aquela onde se faz um acordo que seja salutar para a sociedade. E eu ressalto mais uma vez, deputado Luizinho, deputado Roberto, deputado João, deputado Sargento, os deputados dessa casa, sabem que essa matéria está andando da forma com que está andando, de forma célere, comprometida, para que a gente possa, o quanto antes, votá-la em segundo turno também no plenário, porque foi feito um acordo onde quem sai ganhando é a sociedade mineira, eu não tenho a menor dúvida disso. Esta presidência informa que, nos termos do artigo 242 do Regimento Interno, a discussão da proposição será feita no seu todo, inclusive, emendas. Continuem discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Eu queria cumprimentar aqui os colegas deputados, deputado Roberto Andrade, professor Luizinho, o deputado João Magalhães de Governo e o nosso presidente, deputado Tiago Cota, que, obviamente, tem um papel aqui importantíssimo, não só na condição de presidente, mas de relator. E o papel mais importante que o deputado realiza neste instante é o equilíbrio para tentar atender partes do ponto de vista político. E é óbvio que isso não pode ser feito porque não exerce mandato, apenas por aqueles que são detentores de mandatos. Mas eu queria, presidente, eu sei que as emendas, já vou deixando aqui claro, para, nesse momento, a tranquilidade das pessoas que estão aqui querendo que o projeto anda rápido. As emendas serão derrotadas. Mas, mais uma vez, deixar consignado o meu alerta. E o alerta eu faço pelo seguinte, o acordo político em que vários parlamentares estiveram à frente, conversando com os empresários, os pequenos empresários, que, depois de muito custo, depois de muito empenho, montaram as suas EVCs e, com certeza, desejam o seu funcionamento o mais rápido possível. Eu disse ontem, lá na tribuna do plenário, e repito aqui, quem é pai de família, sabe o que é um orçamento que entra na casa dele todo mês. Porque sabe que, se não entrar o orçamento, as despesas não param. falar, vai parar de chegar a conta de água? Não. De luz? Não. O gás? Não. A compra do mês? Não. O remédio? Não. O IPTU? Não. Às vezes, a prestação do carro, ou da casa, ou do apartamento? Não. Vai continuar chegando. A escola dos filhos? Não. A faculdade? Ou seja, tudo aquilo que está no entorno do orçamento do Amé. E a minha posição em relação aos senhores e senhoras que estão à frente das EVCs, é muito mais nesse sentido. É no sentido da necessidade que vocês estão de aprovar rápido para começar a, de fato, a prestar o serviço e ser remunerado. Porque quem contratou funcionário, quem comprou equipamentos, quem alugou um espaço, quem comprou um espaço, que fez tudo aquilo que era exigido para montar a sua empresa e vem amargando perdas. Então, a minha sensibilidade é muito maior nesse sentido. Não é pelo acordo com o governo. E o acordo que eu falo aqui, repito, não por quem estava aqui no plano de deputado. É porque eu não confio no governo. A gente disse ontem para um cidadão que estava ali fora. Você está gravando aí o meu vídeo? Grava e, se precisar, você pode divulgar. Por que eu fiz as emendas? Vamos lá. Para vocês entenderem por que as emendas foram feitas. Ah, deputado, só fez uma emenda só para tirar um dividendo político? Não. Fez uma emenda só para sair na TV Assembleia? Não. A gente não precisa disso aqui. Até porque quem está no sétimo mandato não precisa desse tipo de artifício. Tem trabalho prestado. Ontem, o plenário aprovou a lei de número 76 de minha autoria. Então, eu não preciso ficar julgando para a plateia. Mas, como legislador experiente, essa é a minha preocupação, deputado Tiago Cota e demais colegas que eu passo a apontar porque as emendas foram devidamente pensadas e apresentadas. Primeiro, porque o meu gabinete foi procurado. O meu gabinete foi provocado. Diversos proprietários procuraram. Deputado, nós temos a preocupação. Tá, emenda número 1. Na hipótese em que o serviço de identificação veicular que se trata o ato preparatório para o exercício do poder de polícia for prestado por pessoa jurídica de direito público credenciado, essa daí é tranquila. Pessoa jurídica de direito público credenciado, que é uma forma de remunerar, o próprio Estado toma conta porque é pessoa jurídica de direito público. Não são vocês. Então, eu quis resguardar aqui sobre o aspecto que norteia. Todas as emendas foram apresentadas com o princípio da administração pública olhando para o capítulo do artigo 37 da Constituição da República dizendo, olha, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Qualquer estudante de direito do quarto período aprende isso rapidinho. Esses são princípios e eles não foram colocados por um acaso. Porque quando se trata da coisa pública, o buraco é mais embaixo. A coisa é mais complexa. Emenda número 2. A Coordenadoria Estadual de Gestão de Transet é a que fala da pessoa jurídica de direito privado credenciada. Por que eu botei o FENG em vez de ser o preço público? Porque o preço público vai vir por um regulamento como está aqui no projeto. E se eu amarro o FENG, quem é que ganharia com isso? O privado. Porque o reajuste ele viria automático. Senão alguém esquece e fica 10 anos sem aumentar a sua taxa de remuneração sobre o seu serviço. O FENG é a melhor. É a melhor forma de resguardar vocês. Vamos lá emenda número 3. Talvez essa aqui do preço e do sistema randômico para mim das 5 são as mais importantes é o calcanhar de Aquiles de vocês. Calcanhar de Aquiles dos proprietários das ECVs. Bom, as vistorias serão realizadas, serão distribuídas entre as ECVs por meio do sistema randômico de distribuição de vistoria. Ah não, vamos botar no decreto. com todo o respeito que eu tenho um relator. Todo o respeito. Eu fiquei preocupado com o assessoramento do relator. É matéria de decreto. Não. Legislador genuíno somos nós. E quanto mais o legislador puder cercar e antever, ele deve fazer. Sabe por quê? que essa distribuição ela vindo por decreto. Ah, mas deputado fez um acordo. O acordo político eu entendo da vontade política aqui emanada pelos parlamentares também recebendo as demandas. Porque o acordo político, gente, ele só está sendo feito e votado desta maneira para acelerar para vocês. mas ela não resguarda vocês nesse acordo. Eu disse ontem e vou repetir o nome muito conhecido hoje no Estado de Minas Gerais. E aqui é bom que nós estamos sendo transmitidos aqui pela TV Assembleia. Imaginemos que por hipótese o senhor Salim matar poderoso Salim matar pertencer ao conselho do governo trânsito livre entra na sala do governador que quer comparado o secretário de Estado se é plaguio se é gove e vira e fala assim o decreto desse jeito aqui não 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 ficou bom para nós não. Dá um troca um deverá para o poderá só que isso afeta a parte mais fraca da relação as ECVs menores. Qual dos senhores e das senhoras vai acessar lá o governo para mudar esse decreto depois? Nenhum dos senhores e das senhoras ninguém vai senhores aqui não senhores que estão envolvidos diretamente com o problema não ah mas para mudar não é fácil não aqui para tirar uma vírgula de um decreto eu que sei o tanto que é difícil a gente vencer uma batalha aqui é muito difícil então com todo o respeito que eu tenho o relator não é matéria de decreto é matéria de legislador se há o acordo para remeter para o decreto aí sim só que o acordo não garante há o tratamento isonômico igualitário entre uma ECV que pode ter 100 veículos distribuídos para uma vistoria e a outra zero emenda número 4 para fins dispôs a essa lei credenciamento é o processo administrativo de chamamento público eu trouxe aqui foi chamado de matéria estranha não sei quem criou isso aqui não não é matéria estranha nós estamos falando da lei do processo do conceito de licitação deputado Targento deu os 10 minutos mas o senhor tem todo o tempo nesta comissão porque tem o respeito de todos nós só para avisá-lo que já passamos os 10 minutos obrigado obrigado presidente conceito dizer que o trazer que o conceito de licitação para uma matéria dizer que não é coisa de decreto primeiro que não é coisa de decreto nunca foi existe uma lei que trata da licitação nós trouxemos um conceito para dentro mas por qual motivo os mesmo motivo se você não assegura que os procedimentos sejam de forma igualitária o tratamento a hora de tratar vocês entre o maior e o menor seja igualitário a regra pode ser que no decreto a coisa mude e nada impede e eu vou falar para vocês uma coisa quem é legislador quem realmente disputa voto e vem legislar ele tem pavor de decreto ou no mínimo teria que ter pavor de decreto primeiro porque decreto senhora Luísa Barreto secretário do planejamento ela elabora lá na minuta mas eu quero ir lá falar com a Luísa Barreto vai esperando sentado que você vai lá falar com ela você vai mudar ela elabora a AGE dá um ok o governador assina o decreto o decreto é solitário o decreto é a caneta de um administrador e que muitas vezes não tem a sensibilidade de quem tem mandato essa é a grande diferença de quem tem mandato e do técnico que fica lá preso no ar-condicionado lá nessa administrativa achando que não existe mundo lá fora isso é que é o problema então uma coisa é eu falar para os meus pares eu não tenho como tirar a sensibilidade do mandato porque por mais que fale assim ah o Tiago não foi legal no ramão o Tiago ele vai lá ele vai na ponta da linha ele vai ter que visitar prefeito vereadores lideranças ele vai ter que ter tete a tete essa é a diferença que nos separa de quem exerce mandato de quem é o técnico o técnico não pensa em você ele pensa ali de forma fria técnica e ele esquece e quando alguém está acima e fala faz faz pronto acabou tira o exemplo que eu dei aqui do deverá para poderá finalizando presidente também estranha o projeto lei que regula o credenciamento falta nós colocamos aqui a remissão os procedimentos de credenciamento obedecerá o disposto na lei 14.133 de 1º de abril de 2021 em que pede ser 1º de abril mas é a data da lei lei de licitações de contrato administrativo é porque assegura para que não haja impessoalidade para que não haja subjetividade na redação do decreto tudo aquilo que eu disse para vocês ali eu não tive oportunidade de pegar as emendas e explicar porque eram as emendas as emendas só tem um único objetivo proteger a parte mais fraca desse processo que são os proprietários de AVC mas não deputado mas vota correndo eu estou deixando votar correndo por que eu estou deixando votar correndo porque a pedido de vocês eu tirei as emendas e se não elas receberiam aqui e voltaria em primeiro turno para ser votado em primeiro turno só que aí eu teria uma chance de aprovar uma delas que é o destaque por fim presidente isso aqui é uma ata assinada por quatro deputados estaduais cinco federais quatro chefes de polícia um secretário de governo e um secretário de planejamento de gestão que ata é essa deputado um acordo para o pagamento de três parcelas de recomposição da pena inflacionária cumpriram? são 31 as autoridades assinando eu assinei essa ata que nós negociamos com o governo no dia 22 de novembro de 2019 depois o Romeu Zema manda o projeto de lei com três parcelas de recomposição da segurança 13, 12, 12 paga uma de 13 e deu o calote de duas descumpriu o que está assinado não é nem acordo verbal descumpriu o que está assinado deputado o senhor pode fornecer essa cópia a hora que vocês quiserem aqui ó é uma ata de uma negociação que levou dez meses com o governo e o governo descumpriu o acordo e o pior botou os deputados aqui numa saia assim não é justa não dificílima dificílima sabe por quê? porque ele manda o projeto os deputados aprovam o projeto ele veta duas parcelas do projeto e fala com os deputados agora manter o veto não derruba você vê como é que é as tratativas nessa casa então eu queria presidente dizer o seguinte eu queria dizer da minha felicidade pelo menos poder expor e esclarecer a eles rezo e torço para que vocês não tenham problemas na edição do decreto que o governo não só cumpra com a palavra com os colegas deputados mas que o governo não deixe flecha para que o seu protegido A, B ou C leve vantagem em relação a vocês que vocês sejam realmente respeitados na concorrência no pagamento no pagamento justo que não fique subjetividade que não tenha nada torço por vocês eu não tenho o hábito de tirar emenda de projeto para fazer isso não tem não mas eu atendi o apelo dos colegas deputados e levando em consideração o tempo que os senhores estão levando o tempo que vocês estão aguardando a necessidade as contas não param de chegar e o desespero vai batendo e quem paga as contas vai se enrolando o nome vai para o SPC Serasa não é o do governador o governador não precisa disso não precisa um homem milionário então a minha preocupação é essa vocês estão correndo com a matéria para atender vocês do lado e eu espero que a edição do decreto não prejudique vocês vocês são a parte mais fraca vocês caminham para a administração pública depois de anos labutando nela 15 enquanto policial militar e 25 como deputado eu aprendi uma coisa deputado Alberto Andrade a administração pública ela é assim ela é draconiana com o particular está errado lá você faz o requerimento bate no balcão da administração toda ela para aquele requerimento seu andar resolver seu problema é um par é uma dor que o cidadão tem na relação com a administração é isso que eu quero evitar eu quero evitar um recurso eu quero evitar que vocês sejam tratados de forma igual na forma da lei lei é norma geral abstrata votada por parlamento não é decreto decreto é um ato isolado frio de um técnico que muitas vezes atende interesses não muito republicanos muitas vezes atende e eles ainda conseguem passar por cima da lei se a gente não vigiar aqui e apresentar para a resolução obrigado presidente eu peço que os colegas que votem a favor obrigado deputado sargento rodrigues eu gostaria de forma muito breve ressaltar sua competência que já é reconhecida por todos os seus pares deputado que está aqui a sete mandatos eu estou no meu terceiro mandato ressalto também que não sou do bloco do governo nosso bloco é um bloco independente faço parte do bloco de vossa excelência no mandato anterior do governo João Romeu Zema todos aqui sabem da casa eu fiz oposição ao governador Romeu Zema eu pauto meu mandato por bom senso e não por radicalismos ideológicos eu acho que o Brasil precisaria de ter pessoas mais equilibradas na busca de darmos celeridade àquilo que é importante para Minas Gerais e aqui ressalto deputado Luizinho e quando nós pautamos no primeiro turno esse projeto eu disse a vossa excelência enquanto não tivermos o aval da oposição enquanto não tivermos o aval do bloco de vossa excelência não teria pressão alguma que me faria pautar esse projeto na casa e depois do aval de todos e nós estamos agora sim dando toda a celeridade possível porque nós queremos que as pessoas comecem a produzir a trabalhar a realmente prestar um serviço e aqui também faço muita tranquilidade um testemunho um serviço que eu não tenho dúvida que será muito melhor do que o que era prestado anteriormente eu não tenho a menor dúvida disso com a palavra deputado professor Luizinho boa tarde a todas e a todos respeitamos aqui o sargento especialmente pela sua luta especialmente em defesa da categoria militares e também a experiência que tem aqui na assembleia de sétimo e é legítimo apresentar as emendas é legítimo que um deputado venha e apresente suas propostas é da natureza do legislador entretanto o que nós esse processo aqui ele se iniciou com esse debate inclusive nós também tínhamos um dispositivo a ser apresentado quando o governo pediu que a gente retirasse para negociar iniciou-se um processo de diálogo por isso que nós não apresentamos as emendas e o sargento Rodrigues participou inicialmente inclusive da audiência pública esteve lá conosco daí em diante começamos a fazer essa negociação e os termos de negociação foram bem claros para nós deputados deputadas e para os empresários de que o governo se comprometia a colocar no decreto todas essas garantias todas que nós pleiteamos isso isso não foi porque o governo resolveu de uma hora para outra ser samaritano e ajudar as empresas e os deputados não foi porque houve luta legítima houve pressão todo mundo deve ter recebido aqui mensagem no celular que todo mundo trabalhou é uma forma de pressionar legítimo na democracia respeitosamente estiveram na imprensa audiência pública estiveram nos gabinetes de praticamente todos os deputados e deputadas fazendo a legítima pressão isso é a beleza da democracia então nós estamos num processo de negociação por isso que nós não apresentamos as emendas pois a proposta do governo é que isso seja reglamentado por decreto se é a melhor técnica legislativa ou não podemos até debater sobre isso ao meu ver eu defendo sargento que de fato a técnica legislativa correta seria para o decreto mesmo você faz o geral e o governo a lei ela trata genericamente dos processos e o decreto vem regulamentar claro que nós poderíamos colocar na lei era essa nossa proposta nada impede que a gente amarre na lei mas também se a gente imaginar que um governo de minas gerais junto com a assembleia irão desrespeitar um acordo instituição essas duas instituições bom a gente vai morar para casa também e desiste da política porque a política é a arte de você dialogar de confiar de conversar e aí sergento é claro que a gente poderia dizer ah nós estamos avisando vocês porque isso porque aquilo mas se houver qualquer descumprimento nesse caso a própria assembleia pode legislar aí sim avoca para si e passamos uma lei neste caso nós não estaremos gerando despesa ao governo só regulamentando então avoca para si e passamos aqui pela comissão mesmo comissão mesmo a gente dá início aqui a um processo a um projeto de lei que traga para a lei aquilo que o governo iria fazer no decreto se houver um descumprimento então isso é para deixar bem claro a questão central que é o randômico isso ficou claramente garantido pelas e sim e tem a possibilidade não estamos lembrando que de sustar um decreto se houver qualquer descumprimento eu sinceramente olhando conversando com o Gustavo conversando com a Luísa conversando com a procuradora do estado eu eu estou convencido de que esse decreto de que esse acordo se cumprirá porque não foi um acordo feito porque o governo quis foi porque o governo cedeu então a negociação fez o governo cedeu o Tiago lembra muito bem o Gustavo não tem acordo vai tirar o randômico vai liberar o preço estavam batendo firmes isso é porque houve a pressão houve a participação da assembleia e o governo cedeu voltou atrás não foi de graça não que ele veio aqui e falou ah vou pôr no decreto e demorou para voltar atrás houve muitas reuniões muita pressão legítima de todos então o governo cedeu e negociou essa é a arte da política essa é a boa política essa é a política com P maiúsculo quando você às vezes não precisa nem disputar no voto o diálogo o consenso o equilíbrio é o melhor caminho para a democracia não estamos aqui nenhuma pauta ideológica de direita ou de esquerda ou de costumes nada disso nós estamos aqui tratando da relação entre um poder legislador e um poder executivo isso é o princípio a base da democracia e também então essas questões vão para o decreto só das emendas basicamente são essas e com relação ao preço público e de fazer o FEMS isso também nós participamos das conversas é que é preço público porque o dinheiro não vai entrar no caixa do Estado por isso que vai ser preço público isso para uma questão de lei de responsabilidade fiscal de teto de gastos então é uma questão orçamentária tão somente porque se você o dinheiro entra no Estado você tem que criar uma despesa para pagar as ECVs do jeito que está na lei tão somente continua sendo o FEMS o valor pode ser fixado em um FEMS certamente será no decreto entretanto o dono do veículo a ser transferido paga direto as ECVs então o dinheiro não circula nas contas do Estado é só por isso que tem o preço público porque a Luísa Barreto nos lembra que tinha questão orçamentária é essa porque se o dinheiro o consumidor o cidadão paga ao Estado gera uma receita mas gera uma despesa também aí pode desequilibrar orçamentariamente o Estado então essa questão do preço público continua em um FEMS entretanto vira paga direto ao cidadão quando ele for transferir o carro ele vai dizer olha eu vou pagar X X vai para ECVs X vai para TI e X continua com o Estado são 260 reais divididos em três pagamentos três entes receberão as ECVs receberão sua parte as TI receberão sua parte e o Estado continua ainda recebendo a sua parte então foi dividido dessa forma inicialmente até era essa a maior preocupação da secretária por isso que tem a lei no mais nós nos posicionamos aqui contrário às emendas porque desde o início nós fomos conversando e diríamos se não houver acordo nós apresentaremos as emendas se não houver acordo nós apresentaremos as emendas houve acordo nós temos que honrar o acordo o sargento com todo respeito participou não 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 participou da negociação mas sabia do acordo não mas sabia não com todo respeito não participou mesmo só que sabia desse nosso propósito que é o seguinte olha nós estamos estabelecendo aqui o substitutivo a Natália ajudou a fazer outras pessoas estavam aqui na mesa para ser apresentado nós retiramos para negociar para negociar retira-se o substitutivo o Tiago suspendeu a tramitação Gustavo pediu olha então retira o substitutivo e vamos negociar perfeitamente a arte é de negociação a arte é de negociar a arte é de achar um equilíbrio a arte é de achar o consenso essa é a arte da política portanto sergento é louvável a preocupação mas a parte nossa na negociação foi de a gente não apresentar as emendas e votar o projeto como ele veio a essa casa se nós agora apresentarmos uma emenda o governo vai dizer olha da nossa parte descumpriu o acordo agora se vai cumprir ou não como eu disse essa casa é avalista desse acordo essa casa é avalista e é a melhor assembleia do Brasil aqui o trabalho da assembleia legislativa de Minas Gerais eu estou impressionado viu sergento a competência das assessorias o respeito entre os pares a estrutura da assembleia o trabalho de votar de agilizar o processo legislativo eu tenho certeza se houver qualquer descumprimento essa casa não vai dizer eu avisei essa casa vai avocar para si vai resolver e pode inclusive fazer a lei por isso nós nos posicionamos contrário com aval inclusive dos donos das empresas Roberto que a todo momento foram informados da negociação com transparência e com informações diárias do que estava acontecendo ninguém aqui nós não fizemos um acordo sem ouvir as pessoas mais interessadas que são os próprios empresários muito obrigado o Adriano chegando obrigado obrigado pelas suas considerações registro aqui a presença do deputado Adriano Alvarenga que também foi um lutador um guerreiro para que esse acordo saísse esteve presente junto ao governo nas discussões destaco aqui a presença do meu querido amigo Alencar está meio triste porque o América nada 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 mas parece que vai morrer afogado não é Alencarzinho mas como nós somos dessa gloriosa bancada do PDT e vossa excelência é o nosso líder eu gostaria de ressaltar aqui a sua presença e o seu trabalho sempre muito forte sobretudo na nossa comissão de transportes e ressaltar até complementando as palavras do deputado Luizinho agradecendo até pela generosidade e pela referência do nosso trabalho ressaltar que nós temos hoje aqui nessa votação os dois que nós podemos dizer homens mais fortes do governo do estado de Minas Gerais e que falam e que tem propriedade para falar pelo governo de Minas Gerais nesta casa deputado Roberto Andrade que foi líder do governo no primeiro mandato Zema que é um apoiador de primeira hora do governo e é um negociador habilidoso e o deputado João Magalhães que tem o carinho também de todos nós nessa casa que é o atual líder de governo que tem conseguido avançar com matérias delicadas matérias difíceis nessa casa porque tem uma habilidade ímpar mas porque sobretudo tem uma fama de uma vida inteira de cumprir com seus compromissos deputado João Magalhães tem cinco mandatos de deputado federal e três de estadual nem parece né João você está muito inteiro mas isso mostra que a presença deles hoje nesta votação mesmo não sendo membros efetivos não votando portanto estão aqui para validar tudo aquilo que nós estamos acordando há muito tempo então eu queria destacar a presença destes dois colegas deputados e passar a palavra para o deputado Roberto Andrade boa tarde a todos cumprimento o presidente Tiago Cota cumprimento os demais colegas faço um cumprimento muito especial ao deputado Luizinho pelo trabalho que ele fez por ter liderado aqui um grupo de deputados que abraçou essa causa mas o que o deputado Tiago Cota na sua fala anterior disse me provocou a dizer aqui algumas palavras é o que me motivou também e muito abraçar essa causa quando fui convocado não só pela turma e pela associação mas pelo deputado Luizinho a ajudar foi quando ele disse e aí deputado Luizinho nós estamos aqui provocados né pelas pessoas que investiram que apostaram no negócio mas o que o deputado Tiago Cota falou é muito importante que a população que os mineiros saibam disso e nós temos certeza que o maior beneficiário de todo esse trabalho que nós estamos fazendo não é os mil e poucos empresários que estão terem os seus direitos resguardados não é o governo do estado o maior beneficiário desse do que nós estamos fazendo aqui hoje de regulamentar de votar essa lei de aprovar essa lei dela entrar em vigor é a população de Minas Gerais que depende de ter a sua vistoria dos seus carros sendo feita no dia a dia porque hoje o serviço que é prestado é muito ruim e o tempo todo a gente tem reclamação e o que o Tiago falou no final que o serviço será melhor prestado nós temos absoluta certeza que os mineiros serão muito mais bem assistidos na hora que for placar for vender o seu carro então isso também tem que deixar muito bem mostrar para a população que nós estamos prestando um serviço que é a nossa obrigação de estar dando a oportunidade do mineiro ter um melhor serviço a partir do momento que essas empresas tem então olha a responsabilidade que vocês têm de fazer eu não tenho dúvida disso eu não tenho a menor dúvida disso eu fui relator da PEC que tirou as atribuições da polícia civil da questão do Detrão eu não tenho nenhuma dúvida disso mas quando o Tiago diz que tem certeza eu tenho absoluta certeza que vocês vão atender muito melhor os mineiros que vão procurar o serviço de vocês o tempo todo a gente recebia recebendo fotos de pessoas de madrugada na fila para fazer a bisturinha do carro despachante com tendo que ficar meia noite para poder fazer o credenciar lá fazer poder fazer agendar a sua bisturinha então eu tenho certeza absoluta que quem está ganhando mais com isso deputado Luizinho você está prestando essa fazendo abração essa bandeira são os mineiros que vão ter um serviço melhor prestado eu defendo que o serviço prestado a gente tem que ter regulação tem que ter a fiscalização do estado mas alguns serviços aí a gente tem cada deputado tem o seu limite de até onde vai o serviço prestado pelo estado aonde o estado pode delegar esse serviço ao poder ao setor privado tem os que são mais liberal tem os que limitam o serviço do estado do serviço seja delegado ao particular mas a gente nesse no caso aqui todos nós acreditamos que o serviço será melhor para o estado então é cumprimentar o nosso presidente Tiago pelo seu relatório dizer Tiago nós estamos aqui eu o Luizinho e você substituindo aqui votando como nós fomos convocados a substituir aqui da comissão então nós estamos aqui não só para potecar o nosso apoio ao projeto mas também estamos aqui substituindo pelo nosso bloco para poder dar o nosso nosso voto então seria isso presidente deputado Adriano Varenga deputado Sargento Rodrigo nosso líder João Magalhães nosso presidente Tiago Cota deputado Luizinho parabéns por ter liderado nosso movimento e nós contamos que daqui a pouco os mineiros estão tendo um serviço de excelência quando vai estar atendendo nossos proprietários muito obrigado obrigado deputado Roberto Andrade e para a nossa comissão é uma satisfação sempre tê-lo aqui compondo conosco aqui nessas nossas audiências e votações uma palavrinha aqui nosso líder de governo deputado João Magalhães é só é um minuto é só ratificando que o Tiago o Roberto e o Luizinho já disseram aqui deputado Sargento Rodrigues todas as suas emendas foram matéria de discussão desde o início desde que nós entramos nesse processo a pauta era justamente suas emendas e não foi uma reunião foram várias reuniões na Cegove na CEPLAG e culminou com a última reunião aqui no nosso gabinete com a presença de uns 7 8 deputados e quando se concretizou um acordo que se votasse o projeto original e que todos aqueles pontos em discussão seriam incluídos no decreto agora eu quero ressaltar aqui participaram dessas reuniões se eu esqueci de alguém me desculpem me corrijam deputado Tiago Cota deputado Luizinho deputado Roberto Andrade deputado Leonidio Bolsas deputado Arte Bixi deputado Grego deputado Adriano Cássio Soares deputado Carlos Henrique Gustavo Santana deputado Arantes deputado Alencar e tinha mais eu não estou lembrando aqui mas tinha mais o Lucas chegou a participar Rodrigo Lopes também o Lucas o Cleio Lucas Lucas Asmar então foram sei lá 15 20 deputados que participaram direto diretamente e eu fui o primeiro a trazer esse debate quando nós fizemos audiência pública além desses quase 15 deputados então nós temos secretário de governo que também é deputado licenciado o mandato e no final ainda tivemos o aval não o aval né nós levamos ao conhecimento do presidente dessa casa o acordo que tinha sido tinha sido feito aqui na casa com o aval de partidos de deputados de todos os partidos para que pudesse agilizar e assim foi feito né em uma semana nós já votamos em primeira vamos votar semana que vem no segundo turno então isso aqui é fruto de um grande acordo e nós somos responsáveis aqui não tem ninguém que está brincando de fazer lei e nem de fazer decreto né vamos fazer valer aquilo que foi combinado e nós somos parceiros de vocês na cobrança da execução daquilo foi combinado obrigado senhor presidente obrigado deputado João Magalhães passo a palavra ao deputado Adriano Alvarenga vou ser muito breve né o objetivo que hoje é dar andamento é acabar com esse sofrimento dos ECVs vocês são verdadeiros guerreiros empresários que acreditaram nessa causa mas não podemos deixar também de parabenizar os nossos deputados nosso presidente da comissão de transporte a Cota Luizinho que pegamos firme da Luizinho desde o início aí Roberto Andrade nosso líder de governo João Magalhães Sargento Rodrigues Alencar ontem alencar pessoal estava quase na pirueta lá no plenário lá para votar rápido então se todos nós fizemos nosso trabalho o governo também fez a parte dele e agora é portávamos aqui agora na comissão de transporte e no plenário e vocês de fato abrirem as portas e nós lá agora só para tomar um café com vocês e ver sorrisão no rosto de cada um aí de alegria de felicidade então se vocês ganharam respeito não só dessa casa mas de todo o estado de Minas Gerais vocês são sinônimo de luta de trabalho e de persistência estamos juntos com vocês aí que Deus abençoe pela ordem presidente pela ordem deputado Sargento Rodrigues presidente eu só queria deixar consignado aqui talvez as palmas que a gente está ouvindo aqui a gente tenha sido mal interpretado porque eu votei o projeto lá em plenário eu fui favorável se aqui não tivesse coro eu votaria favorável e eu vim aqui para ajudar da coro agora não deixaria de apresentar as emendas porque eu quero que fique consignado nos anais dessa casa que eu avisei se não tiver problema nenhum maravilha excelente foi o melhor dos acordos mas dizer que você não antevê e colocar numa lei para que o governo não faça por decreto e prejudique alguém isso é a melhor coisa que poderia ter acontecido principalmente a questão do randômico e a questão da forma de remuneração das taxas e são dois pontos cruciais tratamento igualitário tratamento que realmente proteja vocês esse é o meu se eu não quisesse tirar as emendas lá do plenário tem ninguém que obriga a deputada tirar não eu tirei porque os deputados vieram me pediram eu falei vou tirar por causa de vocês porque eu sei o tanto que vocês estão perando entendeu e eu iniciei minha fala dizendo o seguinte olha eu olho para vocês como chefes de família alguém que precisa pagar as contas lá foi aí que a minha fala foi essa o que me fez tirar as emendas e não atrasar a proposição porque se as emendas recebe em plenário em sério são recebe as emendas volta aqui o presidente chamava ia ser votada as emendas ah derrubou as emendas tá aí volta para votar em primeiro turno quando eu tiro as emendas de lá e apresento aqui como estratégia para não atrasar a votação votou em primeiro turno vota em segundo turno e já na semana que vem o presidente pode pautar em forma definitiva mas eu não poderia deixar de fazer o alerta a vocês por fim presidente eu ouvi aqui o colega deputado Luizinho falar assim que a melhor técnica legislativa é decreto técnica legislativa é aqui não era o decreto tem uns três assim que não dá para encaixar um no outro melhor técnica legislativa é aqui é ninguém faz lei é o legislador genuíno não é o decreto lá não lá está sujeito aos sussurros no pé do ouvido de quem vai fazer o decreto né imagine se o salim está concorrendo com vocês e o salim quer que mudar esse decreto lá e fazer um pedido quem vai levar melhor o salim ou os donos de cerveza que pequenininho e aqui gente aqui está tranquilo aqui está vamos falar que é uma linguagem bem popular vocês entenderem aqui está dominado projeto vai ser aprovado tranquilinho vocês já podem preparar para mobilizar para semana que vem já vim em plenário segundo turno e vou repito eu que cheguei aqui o Roberto Andrade já estava substituindo o deputado que eu fui alertado Gustavo Santana então eu não poderia substituir algum deputado aqui se tivesse o que eu faria votaria o projeto favorável e obviamente votaria as minhas emendas seria voto vencido mas votaria pelas minhas emendas eu não vou fazer uma defesa eu não faço defesa para a plateia eu não faço discurso para a plateia eu faço aquilo que eu tenho convencimento eu tenho aqui uma denúncia Tiago Cota que eu fiz na comissão de segurança pública inclusive falei com o líder de governo eu fui a favor da separação do Detran da polícia civil eu fui até a secretária disse que era necessário e que esse serviço principalmente deveria ser retirado e as minúcias eu não vou tratar aqui não vou tratar aqui mas aqui presidente essa matéria aqui por exemplo isso é do governo do PT decreto que terceirizava a vistoria veicular aponta para um maior escândalo já visto no Detran matéria 17 de abril 2018 eu fiz uma audiência porque os despachantes nos procuraram na comissão de segurança para denunciar o decreto que tinha favorecido uma série de empresas no governo Pimentel então a experiência que eu tenho é constatada da vivência aqui espero que dê tudo certo que vocês aprovem o projeto que o decreto saia redondinho que nenhum termo no decreto não tenha válvula de escape por maior porque não vai ser por menor se tiver alguma válvula de escape é sempre por maior e que vocês trabalhem paguem suas contas e sejam felizes um abraço deputado sargento rodrigues eu queria destacar mais uma vez que não tenho a menor dúvida da sua competência e importância para o parlamento mineiro da sua capacidade e eu não tenho também a menor dúvida da sua quessência quanto a este projeto e das suas boas intenções mas eu também não tenho a menor dúvida de que o governo deputado Luizinho irá cumprir com o nosso compromisso com o compromisso que foi feito com esta casa até porque nós temos como vossa excelência falou muito bem os instrumentos para derrubar qualquer decreto que não venha ser aquele cumprido em audiência conosco na cidade administrativa portanto nós temos aqui um trabalho de muitas mãos que foi citado pelo deputado líder de governo João Magalhães com a presença também do nosso presidente deputado Tadeuzinho que lidera a nossa casa lidera portanto a maioria eu posso dizer hoje com muita alegria a totalidade dos deputados dessa casa e nós portanto iremos resguardar tudo aquilo que foi comprometido sobre esta matéria sobre este tema e eu não tenho também dúvida deputado Luizinho que vossa excelência quando disse sobre o decreto disse no intuito de mostrar que a boa política é aquela que nós dialogamos mas efetivamente avançamos porque dialogarmos sem avanço nós vamos continuar aqui passando o ano e o dia a dia de cada um vai só tendo mais pressão e agonia portanto vamos para a votação encerra-se a discussão em votação parecer salvo propostas de emenda os deputados que o aprovam permanecem como se encontram e os que rejeitam se manifestem aprovado o parecer sem nenhum voto contrário com voto favorável de todos os membros desta comissão em votação as propostas das emendas 1, 2 e 3 que receberam opinião contrária desta relatoria os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram os que rejeitam se manifestem rejeitada as propostas de emendas 1, 2 e 3 passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão de votação de proposição da comissão indaga os deputados se alguma matéria a ser apresentada nessa fase não havendo a presidência cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavada toda a ata e encerra os trabalhos e aí a presidência